Oi! Hoje o vídeo está muito legal, tenho várias ideias para vocês fazerem as capas dos seus cadernos e vamos lá, deixa de blá blá blá. Para esse primeiro DIY eu encapei o meu caderno com uma cartolina branca e decidi voltar às minhas origens e tentar desenhar. Gente, faz anos que eu não desenho, mas vamos lá que vai ficar legal. Bom, se você não souber desenhar nenhuma casinha, você pode imprimir, vai lá no Google, desenhos para colorir ou para imprimir, digita qual o desenho que você quer, sereia, unicórnio, seja lá o que for, imprime ou você decalca pela tela do computador. Então vamos lá gente, que hoje eu quero conversar bem muito com vocês. Eu estou fazendo aí uma sereia. Gente, faz anos que eu não desenho, então relevem, tá? Eu quero agradecer muito vocês e eu disse que deixe like porque se tiver muito like eu faço outro para vocês e gente tem mais like do que inscrito no canal e eu estou muito feliz. Vou deixar passando aqui embaixo ou em cima o nome dos inscritos no canal. Quero agradecer do fundo do coração todos vocês e deixar passando depois todas as pessoas que deixaram um comentário. Gente, se são inscritos ou não, eu não sei porque tem inscritos que são privados, então não aparece para mim. Mas o carinho é o mesmo. Eu estou muito feliz por tudo que vocês têm feito por mim, tem me ajudado. E gente, olha, no desenho aí eu estou fazendo a técnica da aquarela, certo? Então vamos lá gente, é só soltar a criatividade. Voltando ao nosso bate-papo, eu quero agradecer muito vocês aos comentários, às críticas construtivas com relação à iluminação. Eu quero dizer que eu estou tentando melhorar isso é porque eu gravo com o celular, gente, eu não tenho câmera, então o celular ele faz o foco automaticamente, então quando está escurecendo ele dá aquele estouro de luz, mas eu vou tentar resolver isso sempre para que vocês fiquem com vídeos melhores. E eu quero pedir a vocês também que deixem aí nos comentários. De todos os DIYs, qual foi o que você mais gostou, a técnica que você mais gostou, o que é que você quer que eu faça, porque assim que terminar os DIYs de carnaval eu vou voltar com as ideias que vocês me pediram, com tudo que vocês me pedem eu faço, né? Então outra coisa, eu quero que cada projetinho que vocês tenham feito, que eu tenha ensinado que vocês tenham feito, que vocês postem no Instagram, que vocês me marquem, põe lá a hashtag aprendi com a van, que vocês mandem via direct, gente, que vocês arrumem uma forma, sei lá, de mandar para mim, porque eu tenho uma vontade de gravar um vídeo com os DIYs de vocês, pois é, não os que eu faço, mas os que vocês fizeram, baseado no que eu ensinei. E eu acho que isso daí seria muito legal, então se você quer que o seu DIY apareça, a sua ideia, a sua tentativa ou a sua arte apareça aqui no canal, então manda para mim, deixa lá qual foi a técnica que você usou, se você tem alguma dica, se você fez alguma coisa que não deu certo, o que foi, para que a gente possa compartilhar, né? Agora somos uma família, estamos crescendo, então nada melhor do que a gente um ajudar o outro, vocês me ajudam, eu ajudo vocês e aí todo mundo fica feliz. E é basicamente isso, gente, eu quero agradecer muito a vocês por tudo, como o outro vídeo de capas de capas de caderno deu muito certo, eu tô fazendo mais essas para vocês, espero que vocês gostem, tô fazendo essa sereia em estilo aquarela, é um desenho bem, bem legal e a pintura bem primária, bem fácil, todo mundo vai conseguir fazer, se não conseguir da primeira vez, tenta da segunda, tenta da terceira, tenta da quarta, até conseguir, porque não desista, não desista, que se eu desistisse da primeira vez, hoje eu não tava com esse canal aqui pra vocês, certo? Tchau, tchau, tchau O segundo, eu tô fazendo uma técnica bem fácil, eu peguei uma cartolina de fundo preto, mas vocês podem fazer qualquer outra de fundo escuro Tô desenhando aí, a mesma coisa, se você não souber desenhar, é só imprimir ou decalcar, nesse caso daí, se você decalcar com um pouquinho de força sobre o papel, vai ficar a marca e vai dar o resultado bem legal E eu vou utilizar aí aquelas canetinhas gel Eu tô utilizando uma branca, mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem Gente, é só soltar a criatividade Esse vídeo tá bem legal, porque eu tô dando ideias bem fáceis, bem simples, que todo mundo pode fazer Se não souber desenhar, é só imprimir, decalcar E são ideias que vocês não precisam de muita coisa A tinta pra aquarela Eu não tô usando nenhuma tinta específica de aquarela Eu tô usando tinta de tecido, tinta de artesanato Ou seja, qualquer tinta que vocês tenham em casa, vocês vão conseguir Tô usando essas canetinhas gel, que é muito fácil de encontrar Tem umas marcas que são bem caras Mas tem outras que são bem acessíveis E pode ser também com hidrocor O hidrocor também dá um charme E outra coisa, gente, nessas lojinhas, pelo menos aqui onde eu moro, aqui em Marcelo Tem umas lojinhas de chineses, onde vendem umas coisas bem baratinhas E vende dessa canetinha gel É entre 3 e 4 reais, o pacotinho com 6 Então, gente, não é caro E dá pra com essas canetinhas fazer tanta coisa legal Só botar um fundo e colorir No caso aí, eu não quis colorir Eu quis deixar o preto no branco, que eu adoro Mas vocês podem colorir, também fica bem legal Então, eu peguei uma foto que eu tenho da Kai Quando ela tava dançando balé E eu pedi pra ela colocar Porque ela ama All Star Então, ela botou um All Star num pé E a sapatilha em outro E eu só tô reproduzindo a foto dela Eu não sei se eu vou conseguir achar Porque eu lembrava que a foto era mais ou menos assim Mas se eu achar, eu vou botar aqui pra vocês verem E olha só como fica lindo Eu só precisei de uma caneta gel e um fundo preto Mas qualquer fundo também fica bem legal Qualquer fundo escuro, tá? Esse terceiro daí, eu tô reproduzindo uma figura No final vocês vão ver como é a figura Eu tô desenhando aí um flamingo E o que eu quero mostrar pra vocês aí É que você não precisa fazer uma coisa igual Tipo, é inspiração Você não precisa copiar do jeito que tá Fazer igual Vocês podem usar a criatividade de vocês De só uma coisa mais colorida Porque na realidade esse desenho só era o flamingo Bem xoxinho, bem clarinho E eu coloquei mais vida Fiz o matinho Então você pode pegar uma figura Modificar Deixar do seu gosto Do jeito que você gosta E fazer arte, gente Isso é arte Por mais que você ache que o seu desenho não tá legal Sua pintura não ficou legal Gente, calma Todo começo é assim Nem sempre tudo dá certo Vocês estão me ensinando isso A ter mais confiança A ter mais paciência A me dedicar mais Então vocês também tem que fazer isso, gente Também Vocês me ensinam Também tem que aprender E olha só Só tô colocando aí Com o jeito de aquarela Só molhar um pouquinho a mais a tinta Deixar o pincel mais molhadinho E ir fazendo, gente E às vezes nem sempre tudo dá certo E às vezes fica lindo assim Olha só E olha como era a figura Igual não ficou É o meu jeito É a minha arte Tem aí o meu toque Então faz com o toque de vocês Gente, essa dica é muito legal Olha só Você vai botar três dedos de água no copo E um pouquinho de sal Olha essa quantidade que vocês estão vendo aí E vão separar Mistura até dissolver todo o sal Vão separar num copo Água com sal E nessa quantidade que eu tô mostrando aí É bem pouquinho É menos de uma colher cheia Cloro Gente, o cloro Água sanitária É a mesma coisa Eu usei água sanitária E coloquei aí E mexi Deixei bem mexidinho E vocês vão ver Eu vou fazer dois cadernos pra vocês Duas capas Usando esses dois truquezinhos aí E fica muito legal, gente Juro É muito legal Pra esse primeiro Eu fiz um desenho bem simples De um picolé Olha só A água com sal Como ela puxa o desenho E deixa Uma E deixa uma aquarela Bem uniforme Bem clarinha E vocês não tem noção O que elas fazem com as tintas mais escuras Gente, é muito legal Eu amei Olha só Ele dá aquele borrão Aquela puxadinha Eu achei lindo Eu aprendi isso no colégio Então faz anos Séculos E tentei trazer pra vocês Essas duas técnicas Pra vocês Fazerem também, né? Vamos dividir E olha só Essa, gente Eu amei Essa é com cloro E olha só Como é que o cloro faz Ele dá tipo umas explosõezinhas Gente, sabe quando você pega aquelas camisetas Enrola, enrola, enrola Bota meio um monte de barbante Pra poder deixar aquele efeito Bem mesclado Bem legal Olha só Como é que faz Sem precisar daquele monte de barbante Só não ser Seria legal na blusa Porque isso daí É água sanitária Aí tipo Pode estragar a blusa Se você deixar muito tempo Mas vale a pena tentar Com uma blusinha velha E eu amei Ficou super Super, super Então eu peguei Essa tinta Acre puff E decidi Botar aí na maçã Gente, não sejam tão retardadas Como eu Enxuguem Ou esperem secar o desenho Viu Porque aí A minha maçã ficou meio borrada Porque eu não tinha deixado De secar a partezinha de baixo Mas é a vida Peguei um secador E olha só O que é que acontece Quando você ativa a tinta Ela fica emborrachada Fica uma borrachinha Fica Coisinha fofinha Fica muito linda Eu nunca tinha feito no papel Não vou mentir Já tinha feito muito em camisa Em coisas Eu vou trazer até um vídeo Pra vocês falando sobre isso E eu não consegui mostrar Direitinho Como foi que eu fiz na maçã Então eu decidi fazer aí Essa frase Que é o que eu faço Mais nas camisas E tenta mostrar pra você O resultado do secador Gente, olha só Eu fiz essa frase Na capa do caderno Mas eu achei que ficou tão legal Ficou de uma simplicidade O preto no branco Só uma frase Eu acho que vale muito a pena Você escolher uma frase Que lhe inspira Que você goste Gente, vai olhar Vendo ali no ar Como ele tá estufando Como ele tá Subindo Ele fica um Fica muito lindo É demais Olha como ficou Tá vendo? Fica um emborrachadozinho Fica fofinho Fica puff E eu achei Fica muito legal Você fazer a capa de um caderno Com uma frase Que lhe inspire Apesar de que você Todo dia vai olhar Pra aquele negócio Tem que ser uma coisa Que lhe faça bem Nesse segundo Nesse segundo Eu encapei com a cartolina branca Peguei a base De um vidro Fiz um círculo Tanto na cartolina preta Como na branca Pra poder ficar Um encaixe E eu vou fazer o yang E yang Yang Esse desenho daí E fui aí encaixando Pra que ficasse tudo certinho Depois eu dividi a cartolina No meio Pra ficar metade E metade E foi só recortar Aí eu fiz o buraquinho E cortei O buraquinho branco E o preto E olha só Fui encaixando E vendo que tava tudo legal Depois eu apaguei Pra não ficar Esse risco aí Do lápis Mas fica a marca Então eu decidi Fazer uma pinturazinha De aquarela Gente faz a cor Que você quiser Mas faz Com cor Porque fica muito lindo Vocês vão ver o resultado final Colei aí a bolinha preta Colei aí a cartolina preta Bem encaixadinha Gente a cartolina tava rasgada Mas só tinha aquele pedacinho E com a caneta em gel Tanto preta Como a branca Eu fui fazendo os detalhes A preta eu só usei Pra escurecer aí A borda do colorido E o branco Eu fiz vários desenhozinhos Várias figuras geométricas Vocês fazem o que vocês quiserem E eu acho que ficou muito legal Gente Uma coisa tão simples E ficou tão legal Gente Essas coisas Tudo eu fazia no colégio Faz tempo não Você a mostra Viu Olha só que lindo Tão fácil Gente Esse daí é mais fácil ainda Vamos botar os nossos hidrocos Pra funcionar né Porque os meus então Meu pai até Tavam tudo aposentado E eu só fui fazer aí As tirinhas E colorindo Com formas geométricas Caso você não tenha Noção de dimensão Vocês fazem um desenho Com o lápis aí Da pena E vai seguindo Eu no caso só fiz a do meio Pra mostrar E fui colorindo aí Fiz um degradêzinho Formas geométricas Gente eu amo isso Não vou mentir não Essas coisas indígenas Meio Geométricazinha assim Meio Egípcia Sei lá Esqueci agora o nome Fugiu E olha só Como vai ficando lindo Gente É só tracinho Setinha Risquinho Bolinha No final aí Eu peguei o cinza E peguei o lápis Passei nele E só fiz Esfumaçar com o dedo E deu esse efeito Que eu achei Tudo Eu amei E amei Pra esse daí Gente Olha só Não vou mentir Porque eu não minto Pra vocês Foi o Que mais me estressou Foi fazer esse coração Por quê? Porque eu fiz Com a fita crepe E a fita crepe É tão Vagabunda Tão fuleirinha Na realidade A fita crepe É isso né Mas Então ela não queria Segurar uma na outra Pra eu fazer esse coração Foi uma novela Então Faz no papel Bota a fita crepe Por baixo Viradinha Que depois que você arrancar Não vai ficar ruim Não vai arrancar o pedaço Depois eu peguei Uma tinta douradinha E só fui fazendo Bolinhas Com o fundo Do pincel Gente Arrocha a bola aí Deixa bem Cheinho Preenchido Ao redor do coração E vai ficar lindo Depois A fita crepe Sai Não arranca o pedaço Deixa secar Antes de tirar Tá? Ela sai Não arranca o pedaço Da cartolina O bom é isso O ruim Só foi fazer esse coração E olha só Vai saindo Uma facilidade Ela não gruda Nem nela mesma E olha só Como ficou lindo Gente Um fundo rosa Com uma tinta dourada Só Mais nada Pra esse daí Eu peguei Aquele mesmo molde Que eu fiz No outro vídeo Do abacaxi E fiz um degradê Embaixo E mesclado em cima Gente Manda pra mim A foto Do que vocês estão fazendo Eu também quero ver E eu quero fazer o vídeo Com a arte de vocês E gente Eu quero agradecer muito Vocês estão me motivando muito Porque Sério Ficar em casa Nove meses Sem sair pra canto nenhum Olha como ficou lindo O abacaxi Eu amei Ficar em casa Gente Sem fazer nada De repouso O tempo todo Deixa uma pessoa louca E eu só Ainda não enlouqueci Por conta de vocês Que estão me motivando Olha só O próximo É com retalho De cartolina Porque a única coisa Que sobrou aqui em casa São os retalhos Então eu medi A mais larga Que vão ficar Nas laterais De sete centímetros E as do meio De quatro centímetros E agora é só Colar Gente Conta Uma resenha Pra vocês Pra fazer Essa capa De cadernos A gente fez Um mutirão Aqui em casa Porque os meus Cadernos Já tinham acabado Os da Kai Também Então a minha cunhada Me emprestou Alguns dela Minha mãe Me emprestou Até o caderno De receita dela Pra poder A gente conseguir Fazer Esse vídeo Olha só Agora é só Colar Intercalar Colar mais larga No cantinho Pra poder Fazer a dobra Aí eu peguei O resto De cartolina branca Fiz aí Um semicírculo E aumentei Um pouquinho Porque a gente Vai fazer Aquele sorriso Daquele gatinho Da Alice Alice do País das Maravilhas E com a caneta Ingel preta Ou hidrocor Porque Gente Acontece com vocês Compre a caixa De hidrocor O primeiro que acaba É o preto Pronto E foi isso Não tem o preto Porque o meu É o primeiro a acabar Então eu fiz com a canetinha Ingel Mas pode ser Canetinha normal Pode ser com hidrocor Usem a criatividade E o que vocês tem em casa Pode ser até com tinta Viu? Fiz aí o narizinho Gente Economiza cartolina Qualquer pedacinho Que sobre Pode ser uma arte Lá na frente Viu? Guardem Arruma aí uma caixinha Um saquinho E vai guardando Tudo que é restinho Não joga fora não E olha só Com a canetinha Eu só fui fazendo Os detalhes E claro Gente Eu me guiei Por uma fotinho Pequenininha Daquelas E olha só Que lindo Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe like Se gostaram Comentem Por favor Me mandem as fotos Quem não é inscrito Que tá gostando Se inscreve aí Pra ficar por dentro Vem aí Um festival De carnaval Caio Tá me dando trabalho Pra gravar comigo Mas ela vai gravar E eu quero Deixar um beijo Bem grande Pra todos vocês Agradecer do fundo Do meu coração E dizer que vocês São o que me motivam A tá aqui Um beijo E até o próximo Beijo Tchau